Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Eu sou a Leliana, estou começando mais um vídeo aqui pra vocês, mostrando essa nova atualização de Free Fire, mano. Essa nova atualização tá muito insana. Olha só, essa entrada, mano. Olha essa entrada. Mano, tá muito top, tá muito top. Muito top, muito top mesmo. Vocês devem estar se perguntando, e essa conta aí, Líria? Bem, aquela minha outra conta, pegaram-nas. Pegaram aquela minha conta, isso aí mesmo, pegaram minha conta. Quando eu fui entrar, tava dando erro na minha conta. E não tava mais querendo entrar. Aí, então, ela disse, ah, então vou fazer outra. Mesmo vendo boots, mas eu vou fazer. Então, meu parceiro, fiz outra conta aí. Fiz outra conta aí de bootzinho. Tô com essa coisinha aí, que ganha, né? Tô aqui, ó. Meu nome aqui é Lady. Traço embaixo 3K, uma oncra. E esse bichinho aqui eu não sei dizer, né? E tô em prata, 2. Agora, galera, bora mostrar pra vocês. Eu sei que vocês já sabem, né? Mas o sentido aqui é mostrar essa utilização pra vocês. Bora mostrar aqui, meu parceiro. Tem esse novo modo que eu enrarei, meu parceiro. Mano, ele tá muito top. Tem esse modo aqui também de treinamento, que eu achei muito top. Muito top mesmo. Tomado, mano, aqui é a mesma coisa, né? Eita, peraí, peraí de novo. Mano, esse treinamento aqui é muito legal, meu parceiro. Eu vou jogar um aqui, que é pra mostrar pra vocês. Eu sei que vocês já sabem, mas já que... Eu vim mostrar essa nova atualização, né? Que vem. Então tem que mostrar as coisas novas que tá vindo, né? Que já veio. Só que teve alguns problemazinhos aí, que eu não pude gravar vídeo pra vocês. Mas, eu trouxe esse vídeo aí. Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui pra explorar a área. Você também, ó, deixa eu ver. Galera, aqui tem como também conversar com os inimigos, não consigo. Eu vou mandar um e aí. Acho que eu fiquei aqui no vago, não sei? Não, não quero nem aqui. Um e aí, deixa eu ver um e aí. Vou mostrar aqui pra vocês, meu parceiro. Vocês já sabem? Você vem pra cá, meu parceiro. Vem pra cá, ó. Aqui você tem como escolher as suas armas, meu parceiro. Aqui você tem como escolher pra ir. Tem como escolher. Eu vou escolher aqui, meu parceiro. A escada. Vou pegar essa... Famas aqui, que é pra... Calma aí, calma aí. Ah, você também tem como equipar as suas armas, meu parceiro. Como assim? Tem como escolher as suas armas, meu parceiro? Feliciador. Tudo bom, parceiro. Boca 3. Espinhadora 3. Cartufo 3. Coran, que não é pra escar, né? É tudo isso. E aqui vocês podem ver, meu parceiro. Que ela tá toda fuma, meu parceiro. Toda fuma. E aqui é... Vale finita. Aqui eu quero ver, vamos trocar essa... Essa famosa arma de luz. Vou pegar aqui a pecuária, então. Vou pegar essa aqui a pecuária, então. Vou botar essa coranha. Panela. Tuxo. Pedrondura. Coranha. Aqui você também tem como pegar algumas desigências. Eu vou pegar kit, né? Parece de kit. Parece muito de kit. Eu vou pegar kit, né? Se forja. Vou pegar cogumelo, né? Que bom, né? Esse aqui, meu parceiro. Esse aqui. Eu não sei por que eu tô pegando. Tá bom. Tá bom, meu parceiro. Eu já tô aqui. Uma nave kitzinha. Para morar pra batalha. Como você já pode saber aí. Você entra nesse ciclo. É melhor entrar logo que eu tô parecendo a mão, né? Se entra nesse ciclo aqui. Vai aparecer aí. Treine as suas habilidades na zona de combate. Desperta aqui. Confirmar, meu parceiro. E já vai logo pra zona de combate. E é assim mesmo, parceiro. Você matando uns aos outros. É matando e vivendo em outras unidades. Não é o meu parceiro. Não é o meu parceiro aqui pra vocês. Não é bom. Eu sou ruim mesmo. Sou meio burrozinho. Não tá lá. Os caras gostam muito de ficar aqui no cima. Ó o carinha ali. Chega no meu cabo. Chega no meu cabo. Não, chega no meu lado. Pronto, ali. Eita bom. Olha, eu pensei aqui. Ó, ó, ó. A camara não tá recolta, né? Tá, Priola morri de abalhão. Não acredito no senão. Isso é uma vergonha pra mim. Eita, caralharia. Não sei, fica de novo. Filma capa aí. Filma em capa também. Olha lá. Olha o capi. Galera, esse é o modo de... Aqui é você morrendo e vivendo em outros cantos. Tudo que... Não, essa aqui é o cara que eu sou muito inimigo. Eu tô falando demais, não tô morrendo não. Ah, não. Você pode nascer junto com o inimigo, mas é assim mesmo. O aparelho que podemos fazer, não consegui. Eu vou dar uma paradinha de palhaço. O que eu só fiz, não é, mano? O que você tem que fazer aqui, não é, mano? Mano. Ave Maria! Olha o cara, tá meio que corta. Ah, velho. Ah, mano. Nossa senhora. Nossa senhora. Ah, mano. Cara, aquele que vai sudar tão alto. Cara. 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 Ah, velho Galera, eu tô feito isso aí Eu só fiz uma tampa com o condicionador Vou dar uma saída agora Aqui também você tem como sair de lá E aperta aqui, ó Sai da área E botar o lobby Eu saí logo Que era só pra mostrar um pouco De algumas coisas, tá ligado? Eu vou mostrar outra coisa aqui pra vocês também Que vem muito da hora, mano Ó Essa roela aqui tá muito da hora também, mano Olha essa arma roela, mano Que é muito da hora O Royal também Essa menina aqui é muito bonitinha Ai, eu vou girar, mano Vou girar aqui Mano, olha essa incubadora, mano A incubadora tá muito top, meu irmão Olha aí Pode deixar eu passar o verdinho aí pra vocês Muito da hora Como vocês podem ver aqui, ó Aqui, ó Na pedra aqui Não tem nenhuma Essa mesmo Mas é muito da hora, ela Muito da hora Essa incubadora Tem essa personagem aqui também Muito da hora Muito legal, velho Nossa, o que que ela faz? Aqui de lá, dá Você tem como ver o que ela faz Tipo uma doideira Depois no final Acho que é uma coisa muito da hora E aqui também Só tem coisa boa Só tem coisa boa Porque aqui não tá carregado Aqui só tem coisa boa Vou mostrar aqui pra vocês Mostrar o quê? Aqui, ó Essa foto aqui Falta dois dias Não sei pra quem Fim do mundo Caraca Ó, mano Tem esse login aqui também, mano Que você Você vai poder ganhar esse aqui, ó Pra quem não tem Tipo, eu Vou ficar muito feliz Aqui também, ó Você tem como Que eu comprei Isso aqui eu nem vi Ainda, galera Você não acredita Cadê, 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 cadê? Cadê? Aqui, ó Você tem como Coletar aquelas caveirinhas lá E Coletar aqui, ó Que isso aqui vai subindo Entendeu, ó Vai subindo e você vai ganhando Esses prêmios Tipo Eu já girei até lá Eles viram lá, né Eu girei Tem que ir diamante Não vai servir pra nada Que é Damante E por último É a mochila, meu parceiro Eu vou ficar muito feliz Porque minha conta é de boot Então O que foi, galera? Esse foi o vídeo Mostrando aí pra vocês A atualização Tudo de novo que chegou Então foi isso aí, galera Se inscreve no meu canal Deixa seu like Compartilha com seus amigos Deixa muito like aí Nesse vídeo, meu parceiro Se inscreve no meu canal Que você não é inscrito E Falou, galera